Na cidade de Bueno Brandão, no sul de Minas, a Polícia Civil prendeu duas pessoas por suspeita de envolvimento com pornografia infantil e com crimes sexuais praticados contra mulheres. E agora um detalhe importante dessa operação que resultou numa investigação internacional. Os dois investigados presos são irmãos gêmeos. A idade dos dois não foi informada, mas a polícia diz que a maioria dos crimes foi cometida quando os gêmeos ainda eram menores de 18 anos. Quem vai trazer essa história pra gente é a Lúcia Ribeiro. Balança aí. Foi assim, em alto e em bom som, que a Polícia Civil deflagrou uma operação em Bueno Brandão, no sul de Minas. A Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da 12ª Delegacia de Polícia Civil de Bueno Brandão, logrou o êxito, após informações oriundas de organismo internacional, em realizar busca e apreensão na casa de dois investigados por envolvimento com crimes afetos à dignidade sexual de menores, mais especificamente, pornografia infantil. Os dois presos são irmãos gêmeos. Na casa deles e no local de trabalho, os policiais aprenderam diversos materiais que mostram o envolvimento de um deles nessa prática criminosa. Conversas, vídeos e imagens de um desses rapazes com crianças e adolescentes foram apreendidas. O outro irmão, segundo as investigações, sabia da existência de todo esse material e ainda tinha guarda compartilhada com o irmão. Até o momento, três vítimas foram identificadas. Ainda de acordo com as investigações, os gêmeos também são suspeitos de praticarem outros crimes sexuais contra mulheres. Esses delitos teriam acontecido quando os dois ainda eram menores de 18 anos. Este trabalho serve para reafirmar o trabalho que a Polícia Civil desempenha em defesa dos grupos vulneráveis e os investigados seguem a disposição da Justiça Pública, tendo contra eles representação de prisão preventiva. Os irmãos foram encaminhados ao presídio de Pouso Alegre, onde seguem a disposição da Justiça Pública até a conclusão das investigações.